Música 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 É uma terceira artista, recepção maravilhosa Decoração excelente Tudo de bom Os funcionários, amei a decoração A festa do começo ao fim é 10 Ó gente Maravilha essa dor A festa de dez recebimentos da curva. Não tenho de falar mais, não recomendo bem conhecer o espaço, a decoração, o textual. Não tenho de falar, parabéns. Só que vocês veem o que o péssimo. A gente vai falar. Não volto pra te buscar, mesmo se eu te siga em frente.